Música Questão número 14, olha só que interessante Essa questão mostra que pra você fazer bolinhos Você tem que saber um pouquinho de matemática, né? Senão você vai desperdiçar material Olha aqui, a dona de uma confeitaria precisa exatamente 200 gramas de açúcar, vamos marcar isso aqui 200 gramas de açúcar 100 gramas de manteiga 1 litro de leite E 800 gramas de farinha Tudo isso pra fazer 24 bolinhos Tá, então isso aí é a quantidade de ingredientes necessários Pra fazer 24 bolinhos Ela já possui em sua despensa Aqui tá marcando o que ela já tem Ela tem o que? 500 gramas de açúcar 300 gramas de manteiga 4 litros de leite E 5 quilos de farinha Isso, esse material dá pra fazer quantos bolinhos? Olha só, é o que tá perguntando Para aproveitar todos os ingredientes que já possui Resolver fazer os bolinhos da receita Qual é a maior quantidade possível de bolinhos Que conseguirá fazer com os ingredientes da dispensa Seguindo rigorosamente as quantidades As quantidades indicadas na receita Então, é um problema interessante O que a gente tem que fazer aqui? A gente tem que ver o seguinte Tem alguns materiais aqui Que ela tem demais Mais do que precisa E tem outros materiais que tem de menos O que vai dizer Qual é a quantidade de bolinhos Que podem ser feitos É qual é aquele ingrediente Que ela tem de menos Olha só A receita pra fazer 24 bolinhos Vamos botar aqui 24 bolinhos Precisa de açúcar 200 gramas Manteiga 100 gramas Leite precisa de 1 litro Farinha precisa de 800 gramas Então, se ela tiver essas quantidades exatas Ela faz 24 bolinhos Agora, ela tem quantidades diferentes disso aí Olha só o que ela tem Ela tem açúcar 500 gramas Poxa, então tem uma quantidade de açúcar Digamos 2 vezes e meia maior Do que precisaria Pra fazer 24 Mas eu tenho que olhar os outros ingredientes também Como é que tá a situação Olha só 500 gramas de açúcar Ela tem 300 gramas de manteiga Então, ela tem aqui o triplo Da quantidade Que precisa de manteiga, né Leite Tem 4 litros Olha Ela tem uma quantidade de leite 4 vezes maior Mas ela não vai poder fazer Uma quantidade de bolinhos 4 vezes maior Por quê? Senão, terei que ter 4 vezes todos os ingredientes Mas não tem Manteiga só tem o triplo Açúcar só tem 2 vezes e meia E farinha Quanto que ela tem de farinha? 5 quilos de farinha 5 quilos de farinha Olha 5 quilos é quanto maior do que 800 gramas? 5 quilos Vamos fazer essa conta aqui 5 mil Se eu dividir isso aqui por 800 gramas O que eu tô calculando aqui? Eu tô calculando quantas vezes Isto é maior do que isso Isso aqui dá quanto? 5 mil dividido por 800 Isso aqui vai dar 6 6 e pouquinho, né 6 vezes 800 Dá 4 e 800 Isso aqui vai dar um resto 200 Acabou Posso botar uma vírgula aqui E colocar mais um zero 2 mil por 800 Dá 2 Isso resta 400 Continuando aqui Eu boto mais um zero 4 mil por 800 Dá 5 Então Ela tem aqui Uma quantidade de farinha 6,25 vezes maior Do que o que ela precisaria E os outros ingredientes A quantidade de leite Ela precisa de 1 litro Ela tem 4 litros Então ela tem uma quantidade 4 vezes maior Manteiga Ela tem uma quantidade Quantas vezes maior? 3 vezes maior E açúcar Ela tem uma quantidade Quantas vezes maior? 500 dividido por 200 500 500 dividido por 200 Eu falei que é 2 vezes 1,5 vezes maior Mas isso aqui é uma conta Que a gente faz fácil Olha só Eu não preciso nem fazer a conta Eu posso simplificar assim Com fração 500 por 200 Eu corto 2 zeros Corto 2 zeros Isso aqui é a mesma coisa Que 5 meios Que é a mesma coisa Que 2,5 Então o resultado Dessa conta É da 2,5 Ou seja Ela tem uma quantidade De açúcar 2,5 vezes O que ela precisa Para fazer a receita Então o que vai dizer Qual é a quantidade máxima De bolinhos Que ela vai poder fazer É isso aqui É o número menor Porque não adianta nada Ter 3 vezes mais manteiga Do que ela precisa 4 vezes mais leite 6 vezes mais farinha Porque o que vai limitar É o açúcar Ela só tem 2,5 vezes A quantidade de açúcar Necessário para fazer Uma quantidade De 24 bolinhos Então isso aqui Que vai dizer Você vai pegar então Essa quantidade de bolinhos E vai multiplicar por quanto Por 2,5 Ó 24 A quantidade de bolinhos Que você faria com isso Mas vai multiplicar Por 2,5 Quer dizer Vai sobrar manteiga Vai sobrar leite Vai sobrar farinha E não vai sobrar açúcar nenhum Quanto é que é 24 vezes 2,5 Isso aqui A gente pode fazer de cabeça 24 Multiplicar por 2,5 É a mesma coisa Que você pegar o dobro Que é 48 E 0,5 É metade A metade de 24 É 12 Então isso aqui Vai dar quanto? 48 mais 12 Isso dá 60 Ela vai conseguir fazer 60 bolinhos Ou seja Em vez de fazer 2 dúzias Ela vai fazer 5 dúzias Que é uma quantidade 2,5 vezes maior Então olha só A quantidade de bolinhos Que ela pode fazer É essa aqui 60 Resposta correta Letra D Letra D De Delta Uma vez incertada Que ela pode fazer